Ei! Eu não vi eu no ônibus, que é? Mas eu vi, mas eu vi, mas eu vi O que é? Tá, senhor! Mas eu vi, mas eu vou lhe fazer A conta não vai precisar de me conhecer Segura tua onda aí, bebê A cama de te pirar, mas eu vou lhe trazer Oh, maluca, pirada, que fatura me rava Não me diz assim, não vai lá, não vai colocar Ela virando um aninho e eu só Ela sentindo um aninho e eu só Botando, botando, botando Botando, botando, botando O que é que faz? Ela virando um aninho e eu só Ela sentindo um aninho e eu só Botando, botando, botando Botando, botando O que é que? Botando Hoje tem recortão, não vai ficar pra lá, não vai ficar pra lá Eu não sou de falar, sou de fazer Tá tentando montar quem já tem de me conhecer Olha esse grão da tua onda aí, bebê Na cama de te pirar, mas eu vou lhe trazer Oh, maluca, pirada, que fatura me rava Não me diz assim, não vai lá, não vai ficar pra lá Ela virando um aninho e eu só Ela sentindo um aninho e eu só Botando, botando, botando Botando, botando Ela virando um aninho e eu só Eu te inspiroou na onda de assar Botando, botando, botando Ela virando um aninho e eu só Matou Olha esse illnesses Ajes Aqui, a boca boa em Santa Cruz da Gilberto